Estou começando com mais um vídeo, estou aqui hoje na sala de casa. Todo mundo sabe que eu faço um vídeo falando sobre a cidade de Tatuí, sobre a região, falando de lotes, mostrando bairros, futuro bairros, mostrando loteamentos. Então a cidade de Tatuí está crescendo bastante, está vindo diversos moradores, principalmente pessoas da cidade grande que querem vir para o interior para morar numa cidade mais tranquila, numa cidade mais sossegada, menos corrida do que a cidade grande. Então nesse vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito para quem tem o nome no SPC, para quem não consegue abrir uma conta, para quem não consegue adquirir um imóvel, comprar uma casa, por exemplo, ou então comprar um carro, comprar uma moto, abrir conta em loja. Assim como muitas empresas estão vindo em Tatuí, tem uma empresa em Tatuí que trabalha nessa área, vou explicar mais ou menos aqui. Então a pessoa tem o nome no SPC, não consegue pagar, às vezes a dívida é alta, dívida aí de 2 mil, 3 mil reais mais ou menos. O que acontece? A pessoa vai até essa empresa, vai fazer a consulta no SPC, vai ver lá como que tem, quantas contas tem, quantos está devendo, se é 2 mil, 3 mil, 5 mil reais. E essa empresa trabalha quanto para a pessoa física, pessoa normal, ou também trabalha para empresas. Empresas, empresas que estão devendo, não conseguem sair da dívida, então aí precisa de uma ajuda, essa oportunidade para tirar o nome do SPC. O que acontece? Eles vão tirar o nome da pessoa do SPC, a dívida, a pessoa vai continuar tendo, se a pessoa deve para um banco, se a pessoa deve para uma loja, um certo valor, antes mesmo da pessoa pagar a conta, ela vai ter o nome tirado do SPC, não vai ter mais o nome restrito, vai poder estar abrindo contas em lojas, vai poder novamente comprar uma casa, comprar o note, vai ter o nome limpo novamente. Depois, se a pessoa quiser ir lá e pagar a conta que está devendo, tudo bem, daí a pessoa vai lá e acerta, melhor ainda, mas mesmo assim a pessoa já vai estar o nome limpo e essa empresa não vai poder colocar novamente o nome da pessoa no SPC, no Serasa. Então, quem mora em Tatuí, quem mora em Serquilho, quem mora em Tietê, Boituva, pode ter essa chance de tirar o nome do SPC, ter o nome limpo novamente, lembrando que vão tirar o seu nome do SPC, mas mesmo assim a dívida continua lá, só que a empresa não pode colocar novamente, essa empresa para quem você deve, não pode colocar novamente o seu nome no SPC, então você que tem interesse, entre em contato comigo, está com uma dívida que não pode resolver, uma dívida alta, pretende comprar uma casa, pretende comprar um carro, pretende comprar uma moto, só que por causa dessa dívida, não consegue pagar, vai até a empresa, eles vão negociar para você essa dívida e você vai estar livre novamente, com o nome limpo. Então, a pessoa que tiver interesse, tiver o nome no SPC, entre em contato comigo pelo WhatsApp, vou estar passando as informações, vai ter o nome limpo novamente, poder fazer compras nas lojas, poder comprar um imóvel, um bem material, por enquanto é isso, até o próximo, fui!